Duas pessoas ficaram feridas depois que um carro despencou em um barranco no leste de Minas. Segundo as informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, né? Olha lá, nosso Deus, o carro ficou de que jeito lá? O carro foi registrado em Iapu. Miguel, Miguel, eu vi um carro todo amassado ali, você vai falar que as pessoas ficaram feridas, eu vou dizer. É um milagre lá em Iapu. Boa tarde, Miguel. Enico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Um excelente fim de semana pra todos nós. Pois bem, já contestando a sua pergunta aí, as duas pessoas que estavam dentro do veículo ficaram feridas, tiveram algumas escoriações e se queixavam de dores. Este caso foi registrado na BR-458 na cidade de Iapu. De acordo com as primeiras informações da polícia militar, tudo aconteceu após o motorista ter atravessado a rodovia. Foram outros condutores que passavam pelo trecho, que perceberam o acidente e acionaram o socorro. As duas pessoas foram socorridas por uma ambulância e encaminhadas ao hospital Márcio Cunha, na cidade de Ipatinga. Pois bem, a polícia militar continuou com os trabalhos e descobriu, Nico, que a documentação do veículo está atrasada desde 2021. E ainda, o motorista não tinha a habilitação. Não tinha habilitação. Por consequência disso, o serviço de guincho foi acionado e o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran. E todas as medidas administrativas, as questões de infrações foram adotadas pelas autoridades. Portanto, as reais causas deste acidente estão sendo apuradas. Nico, só um lembrete, estamos no mês de maio, período em que são realizadas as ações de conscientização no trânsito com foco à prevenção de acidentes. Eu não quero dizer que quem não é habilitado que provoca acidente. As campanhas, as ações são extensivas para todas as pessoas que pegam algum veículo, habilitadas ou não. Mas a questão de conscientização, saber dos perigos no trânsito, isso é muito importante. Principalmente, andar em dia com a legislação, isso também pode evitar dor de cabeça. Eu volto com você, Nico. Perfeita a sua colocação, mesmo porque chamado CFC é o CIT Formação de Condutor. Porque tem uma formação teórica, tem o conhecimento de regras de trânsito, tem a experiência daquele instrutor. Na hora que vai fazer o treinamento na rua, tem o instrutor que sempre fala, você nunca faz isso. Já ouviu isso, Miguel? O instrutor fala assim, quando você chegar no negócio, você não passa ali não. Você vira para cá, sempre olha atrás daquele carro. Está vendo aquela bola quicando lá? Então, atrás de uma bola quicando, está vindo uma criança e um cachorro. É, é aprendizado. Obrigado, Miguel Brás. Você servia para ser instrutor, viu, Miguel? Sabe o dia. É, você servia. Miguel Brás.